Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Vire membro a partir de 1,99 ao mês. Live compartilhado, menções em vídeos, grupo no WhatsApp a partir de 1,99 ao mês. Me segue nas minhas redes sociais, Diego Leonardo Gonçalves Facebook, Diego Leonardo Gonçalves Instagram, Diego Leonardo Oficial Twitter. Ontem o Heitor da Folgada, que estava aqui falando um pouco da trajetória dele com a torcida organizada Folgada, falou do trabalho também que eles organizam na TV Folgada, falou que teve uma conversa com o Montenegro e o Montenegro confirmou Calu no Botafogo. Calu é jogador do Botafogo. Diego, mas os veículos de imprensa aí estão falando que falta assinar contrato? Falta assinar contrato. Ele está lá na Alemanha, tem um processo de vir para o Brasil, tem um processo também de fazer exames médicos. E esse procedimento todo faz que ele não assine o contrato. Como o Vitor Luiz, que já está com o contrato também já feito e só falta assinar, mas já entrou em acordo com o Palmeiras e o Vitor Luiz também é jogador do Botafogo. E o Foster também é jogador do Botafogo. Também não tem contrato assinado, também ainda não veio e fez exames médicos, mas é jogador do Botafogo. Então, Kevin, mesma coisa. Então, esses jogadores vêm reforçando o elenco que briga, no meu modo de ver, para uma Copa do Brasil. Mas para você brigar numa Copa do Brasil, você tem que querer, você tem que ter ambição, você tem que ter vontade. Não adianta o torcedor comprar a briga, comprar essa luta de você encarar a Copa do Brasil para vencer. Basta os jogadores acreditar. A gente já teve elencos que não eram favoritos em algumas competições e conseguiu chegar. Por quê? Porque acreditaram na camisa Botafogo. Vocês estão num time grande, vocês estão num clube gigantesco. Então, vocês têm que acreditar nessa filosofia de conquista. Não adianta entrar achando que vai chegar nas oitavas, tá bom? Ah, que o dinheiro das quartas já é excelente para a finança dos clubes. Não. Tem que acreditar e o torcedor vem acreditando. Não adianta entrar derrotado. A gente tem que entrar nas competições pensando em vencer. A gente tem que entrar nas competições pensando em conquistar. Então, o Botafogo tem que mudar essa postura, esse modo de pensar e pensar grande. Como eu falo Botafogo, eu falo diretoria, comissão técnica. Tem que olhar para esse time, tem que olhar e passar confiança para a conquista. Vamos pensar pequeno. Não vamos pensar pequeno. Aqui é Botafogo. Aqui tem que ter conquista. Então, a Copa do Brasil é uma realidade. O campeonato brasileiro é brigar para libertadores. O Botafogo não pode entrar para brigar para não cair. Não tem que ter isso. O Botafogo tem que entrar para conquistar. O Botafogo tem que pensar em virar protagonista. Sabemos que o processo do Clube Empresa vai ser esse chacoalhão para o Botafogo voltar a ser protagonista no futebol brasileiro? Sim. Mas o Botafogo tem que entrar para conquistar e ter a missão, mesmo quando o Clube Empresa não está implementado. Então, o Botafogo precisa disso. O Botafogo tem que se reforçar pensando nisso. Ah, Diego, mas esses cinco reforços que o Montenegro falou, fechou. Fechou, mas tem que continuar olhando para o mercado. Se tiver a oportunidade de trazer um bom jogador e venha dentro do teto salarial do clube, vem. Não adianta. Você tem que se reforçar. O Campeonato Brasileiro é difícil. Vai ser jogo atrás de jogo. Então, o Botafogo tem que pensar gigante. E a gente aqui do canal vai cobrar isso. A gente aqui do canal vai exigir que o Botafogo seja protagonista, porque aqui a nossa verdade é ver o Botafogo voltar a ser brilhante. Então, recapitulando. Vitor Luiz não assinou, mas fechou. Calu não assinou, mas fechou. Kelvin não assinou, mas fechou. Rafael Foz não assinou, mas fechou. Todos fechados com o Botafogo e rumo à Copa do Brasil, que é o nosso objetivo nessa temporada. Tem que entrar com esse objetivo de Copa do Brasil. A gente não sabe como que vai ser ainda a situação entre esses times da Copa do Brasil e que estão disputando a Libertadores. A gente não sabe se vai ter como implementar dentro do calendário esses jogos. mas a gente sabe que aqui na situação dos lados esportivos a política vai falar mais alto. Acaba que esses clubes não vão querer abrir mão da Libertadores e da Copa do Brasil. A gente sabe que a prioridade é a Libertadores, mas eles não vão querer abrir mão da Copa do Brasil. Até mesmo porque já entram nas oitavas de finais. Meio caminho andado. Já é oitavas, quatro e semifinal. Então é muito mais fácil o time que vem da Libertadores disputar a Copa do Brasil para o time que começa lá no início com quatro fases. Eu acho também outra coisa que precisa mudar é essa situação da Copa do Brasil. E a gente vai cobrar, a gente vai informar que quando a gente tiver que falar a verdade em relação ao Botafogo, as coisas ruins, a gente vai falar porque isso é importante para o Botafogo crescer. Então, galera, a gente está feliz com essas contratações que são contratações que realmente animam o torcedor porque são nomes que já têm um conhecimento futebolístico. O Botafogo está contratando jogadores. O Vitor Luiz passou por aqui. O Calu, todo mundo conhece a trajetória dele e é jogador de Copa do Mundo. O Rafael Foster, quem acompanha o futebol internacional sabe que é um bom jogador. E o Kevin é uma aposta que vem jogador novo com uma lateral direita que já tem bastantes opções que nenhuma dela pegou a camisa e falou essa daqui é minha. Então, a gente está cobrando, a gente está exigindo. E por isso eu peço, se inscreve no canal. Não é inscrito? Se inscreve, ative o sininho, compartilha com seus amigos porque isso é muito importante para a divulgação do canal. A gente, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai ganhar força. Então, eu peço a vocês para compartilhar. E quem quiser também, me segue nas minhas redes sociais. DiegoLeonardo.GonsalvesInstagram, DiegoLeonardoGonsalvesFacebook, DiegoLeonardoOficialTwitter. Então, a gente vai trazer várias novidades do fogão. A gente vai informar várias novidades do Botafogo. Aqui é assim. A gente não tem... Ah, Diego, quantos vídeos você faz por dia? Dois, três, quatro, seis. No mínimo, a gente hoje... Hoje, a gente está fazendo três vídeos por dia. No mínimo. No máximo, a gente já chegou dia até segunda-feira e a gente fez seis. Seis vídeos. Com live. A gente está trazendo muitas lives interessantes. Oitavo e todo afogado. A gente está interagindo com vários canais do YouTube. Que estão começando agora e que estão fazendo um trabalho muito legal. de muita divulgação e também estão no objetivo de trazer essa mensagem para o torcedor botafoguense. E também mostrando um pouquinho da história dos ex-jogadores. Então, é um canal super informativo. Um canal pensando em você, torcedor alvinegro. Porque a gente quer ver... Quer ver aqui o ídolo Garrincha, o mural do Botafogo com muitas conquistas. A gente quer ver os jogadores que estão vestindo a camisa honrar, correr, brigar, lutar. Porque isso faz parte de um time vencedor. Isso faz parte de um time que quer acreditar. Então, eu passo esse recado para a diretoria. Vamos brigar para ser campeão da Copa do Brasil. Vamos lutar para conquistar o título da Copa do Brasil. É possível. Basta acreditar. Então, conto com a audiência de vocês. A gente passou da barreira de 15 mil inscritos. Então, quanto mais inscritos tiver, mais a gente vai ter voz. E a gente está tentando trazer várias novidades aqui para o canal. Para vocês não perder nada. Então, vai ter muitas entrevistas bacanas. Então, a gente conta com a audiência de vocês. Conta com a presença de vocês. Então, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Peço para que vocês continuem divulgando o vídeo e o canal. Porque a gente faz a diferença. Só notificando DiegoLeonardo.Gonçalves Instagram. DiegoLeonardoGonçalves Facebook. DiegoLeonardoOficial Twitter. Valeu, galera. Qualquer novidade do nosso glorioso. Independente da hora, a gente volta. Esse é o nosso segundo vídeo do dia de hoje. Mas a gente pode fazer mais. Então, só depende de vocês. E a gente vai atualizando. Saiu notícia importante. A gente vem aqui e grava e traz para vocês. Uma ótima quinta-feira a todos. Muito obrigado pela audiência do canal. Vocês são demais. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí, ó.